Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 11 de setembro. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Senado deve votar medida que garante renda mínima a famílias em extrema pobreza com crianças de 0 a 6 anos. Detalhes da proposta do governo de redução na conta de luz devem ser anunciados hoje. Comissão de Direitos Humanos discute esta manhã o envelhecimento da população brasileira. Veja como foi a audiência ontem sobre os altos preços das passagens aéreas para as regiões Norte e Nordeste. E volta ao Senado o projeto que cria a Política Nacional dos Direitos da Pessoa com Transtorno Autista. Agora no Senado em Dia. Nesta semana o plenário faz mais um esforço concentrado de votações nesse período eleitoral. Os senadores devem analisar o projeto que propõe a criação de um novo benefício social que integra o programa Brasil Carinhoso, lançado em maio pelo governo federal. A ideia é garantir renda mínima às famílias com crianças de 0 a 6 anos que vivam em condições de extrema pobreza, cuja renda não ultrapasse os R$ 70,00 per capita. Hoje está prevista a reunião de líderes para definir outros projetos que podem entrar na pauta do plenário. A conta de luz vai custar menos, mas só no ano que vem. O anúncio do governo, feito com quatro meses de antecedência, levou a oposição no Senado a reclamar de oportunismo eleitoral. Desde o pronunciamento da presidente Dilma Rousseff, o brasileiro espera pagar menos na conta de luz. Os consumidores residenciais terão uma redução média de 16,2%. A redução para o setor produtivo vai chegar a 28%. Para diminuir o custo da energia, o governo pretende eliminar três tarifas que são cobradas de todos os consumidores. A Reserva Geral de Reversão, criada na década de 50, arrecada cerca de R$ 2 bilhões por ano. Serve para cobrir os investimentos feitos pelas concessionárias nos casos em que a concessão for revertida. A conta de consumo de combustíveis teve origem na década de 70, para custear o combustível das usinas termoelétricas. Arrecada cerca de R$ 3 bilhões por ano. A conta de desenvolvimento energético começou a ser cobrada em 2002. Também gera uma receita de R$ 3 bilhões e ajuda a financiar a tarifa social e projetos de universalização de acesso à energia, como o Luz para Todos. Os senadores da oposição afirmaram que o anúncio das medidas teve objetivo eleitoral. Se a redução da tarifa ocorrerá em 2013, por que razão a presidente teria que anunciar em meio à campanha eleitoral? Isto é honesto? Isto respeita o país? Isto é procedimento da chefe da nação ou chefe de uma facção política? A oposição se sente como que no direito de impor à presidenta Dilma a sua agenda, de impor à presidenta Dilma as datas em que ela deve se pronunciar e também de limpor o conteúdo dos seus pronunciamentos. A presidenta Dilma está tendo uma postura correta, uma postura de firmeza no momento em que o mundo arde em crise. Este consultor legislativo do Senado avalia que a redução do custo da energia deve tornar a indústria mais competitiva. A redução de custos, ela se replica sobre toda a cadeia produtiva. Então, fatalmente, impactará uma redução de custo dos produtos vendidos no mercado interno e também para exportação. Os detalhes da redução dos valores da energia elétrica serão divulgados agora pela manhã em cerimônia no Palácio do Planalto. O governo deve propor o fim dos encargos por meio de medida provisória que terá de ser aprovada pelo Congresso Nacional. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. Na pauta da Comissão de Educação, um dos projetos prevê percentuais mínimos de doutores, mestres e docentes com dedicação exclusiva nas universidades. Esses percentuais podem variar entre 25% e 50% do total de professores da instituição. A Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle tem na pauta projeto que trata do transporte de autoridades e acompanhantes em aeronave de propriedade arrendada ou locada pelo poder público. Uma das medidas da proposta determina que aeronaves oficiais só sejam utilizadas em serviços públicos e missões oficiais. A Comissão de Direitos Humanos faz audiência pública daqui a pouco, às 9 horas. Quem traz informações sobre a reunião é a repórter Mariana Abreu, que está ao vivo no Túnel do Tempo daqui do Senado. Bom dia, Mariana. Bom dia, André. O envelhecimento no Brasil, seus desafios e suas possibilidades. Esse é o tema da audiência pública que a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa realiza nesta terça-feira. Entre os convidados estão a ministra da Secretaria Especial de Direitos Humanos, Maria do Rosário, Carla Cristina, presidente do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso e Sérgio Abraão de Castro, diretor de estudos e políticas sociais do IPEA. Segundo dados do IBGE, o Brasil hoje conta com pouco mais de 20 milhões de idosos, número que representa uma proporção de 32 idosos para cada 100 jovens. Mas, mantidas as atuais tendências demográficas de envelhecimento da população, em 2050, o Brasil contará com 164 idosos para 100 jovens, invertendo a atual situação. O requerimento para a realização da audiência pública é de autoria do senador e presidente da Comissão de Direitos Humanos, Paulo Paim. André. Obrigado, Mariana. O governo prepara um plano de incentivo à aviação regional. O anúncio foi feito ontem, em audiência pública conjunta das Comissões de Defesa do Consumidor e de Infraestrutura, para discutir os preços das passagens para as regiões norte e nordeste, considerados altos. Metade dos brasileiros viaja de avião. O número de passageiros dobrou em cinco anos e, nos trechos interestaduais, já supera os que viajam de ônibus. Mesmo assim, pelo menos quatro empresas aéreas tiveram prejuízo no ano passado. Para equilibrar as contas, a TAM e a Gol reduziram os voos para o norte e nordeste. Nós não reduzimos rota nenhuma. Nós tiramos alguma frequência de algumas rotas. Nenhuma rota foi eliminada. Na reunião, as empresas explicaram as causas do prejuízo. O aumento de custos no setor. O combustível é o principal vilão, responsável por 40% das despesas. 75% do querosene consumido é produzido no Brasil, mas o preço acompanha o mercado internacional. O que nós reclamamos, o que nós pleiteamos, é que esse combustível seja cobrado de uma maneira justa, que remunere a Petrobras ou quem quer que seja que traga, é de uma maneira que a Petrobras continue com sua rentabilidade e que a gente possa ter um combustível mais de acordo com o resto do mundo. A folha de pagamentos vem em segundo lugar nos custos, mas já tem solução. A medida provisória 563, de estímulo à cadeia produtiva, vai gerar uma economia de 340 milhões de reais por ano no setor aéreo. Falta a sanção da presidente Dilma Rousseff. As empresas também reclamam do aumento das taxas dos aeroportos, da valorização do dólar em relação ao real e do ICMS que incide sobre o querosene. O imposto varia de 7% a 25% entre os estados. As companhias aéreas pedem a redução do ICMS para 12%. Essa medida diminuiria os custos em 3%. É necessário aí um compromisso, um debate sobre o ICMS da querosene de aviação. E o encaminhamento daqui dessa audiência pública é dialogar com os governadores do estado, em especial os governadores do estado da Amazônia. O senador Randolfe Rodrigues questionou as empresas sobre a falta de voos no norte do país. Para alguns cantos dessa região, aviação é utilidade pública. E eu vou citar aí a minha cidade. A minha cidade eu só vou para lá ou de barco ou de avião. De barco são 20 horas de deslocamento, então é só avião que conta. E especificamente na Amazônia, me parece que tem um vazio de política de incentivo à aviação regional. A reclamação geral foi da falta de infraestrutura na região. O governo prometeu soluções. Esse plano de aviação regional, em linhas gerais, ele está em discussão final no âmbito do governo. Ele deve sair, deve ficar pronto, né? Nos próximos dias, nas próximas semanas. A gente tem discutido bastante quais são os critérios que a gente tem que levar em conta para incentivar a aviação regional. Então, nesse plano, a gente não considera mais esse conceito de empresa regional. A gente chama de aviação regional todas aquelas ligações que não são ligações entre capitais. O Diário Oficial da União publicou hoje a indicação do ministro Teori Zavascki para o Supremo Tribunal Federal na vaga do ministro César Peluso, que se aposentou no final de agosto. O nome indicado pela presidente Dilma Rousseff tem que ser aprovado pelo plenário do Senado depois de sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. O presidente do colegiado, senador Eunício Oliveira, disse que já amanhã deve ser escolhido um relator para o caso. Segundo ele, a sabatina pode ocorrer ainda este mês, se houver mais um período de esforço concentrado na casa. O catarinense Teori Zavascki é atualmente ministro do Superior Tribunal de Justiça. O número de estudantes negros nas universidades públicas pode aumentar seis vezes nos próximos anos. Essa é a expectativa do governo com a lei que estabeleceu o sistema de cotas, sancionada no dia 29 de agosto. Uma audiência pública ontem na Comissão de Direitos Humanos debateu a nova lei. O sistema de cotas prevê que 50% das vagas nas universidades federais deverão ser preenchidas por alunos que fizeram todo o ensino médio em escolas públicas. Metade dessas vagas deverá ser preenchida por estudantes de famílias com renda de até um salário mínimo e meio por pessoa. Além disso, as vagas deverão obedecer a proporção de negros, pardos e índios de cada estado, de acordo com os dados mais recentes do IBGE. No debate na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, representantes de movimentos negros, de indígenas e do governo falaram do impacto que as cotas vão causar na democratização do ensino superior público. Hoje nós temos 8.700 alunos negros cotistas em todas as universidades públicas federais, instituições públicas de ensino federal e a expectativa é que passemos por ano para 52 mil estudantes, quando estiver funcionando plenamente o sistema. A representante do Ministério da Educação falou das medidas que estão sendo estudadas para garantir a permanência desses estudantes na universidade. São os programas de iniciação científica que fazem com que os estudantes de universidades públicas permaneçam. E tem programas que possibilitam bolsas para que eles mantenham o estudo nessas universidades. Por quê? Eles conseguem ter livros, conseguem se deslocar com o transporte. A gente está buscando espaço para aqueles que nunca tiveram espaço. Porque veja bem, 90% da juventude brasileira estuda onde? Escola pública. E não tinha acesso à universidade. A Câmara dos Deputados aprovou, e agora vai voltar ao Senado, o projeto que cria a Política Nacional dos Direitos da Pessoa com Transtorno Autista. O texto foi apresentado pela Comissão de Direitos Humanos a partir de uma proposta da Associação de Defesa do Autista. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, em cada 2 mil pessoas, uma tem o distúrbio. Transtorno neurológico de causa desconhecida que atinge o cérebro, o autismo costuma afetar as capacidades de imaginação, comunicação e interação social. Aparece geralmente antes dos 3 anos de idade e compromete o desenvolvimento do ser humano. O autismo caracteriza-se em geral pelo isolamento, aparente surdez, pouco contato visual, gestos repetitivos e resistência a mudar a rotina. Para amenizar os efeitos, muita terapia e envolvimento. Com estímulo, atenção e carinho, o autista vai transpondo barreiras. Tarefas simples para a maioria das pessoas exigem prática repetida. A Associação dos Amigos do Autista do Distrito Federal, há 25 anos, presta atendimento gratuito a pessoas com graus variados de dificuldade. A fila é muito grande, é uma progressão geométrica, é 13 vezes, vamos dizer, 200 vezes 300. E nós nos sentimos fragilizados de saber dessa necessidade e não temos o apoio bastante da sociedade para abraçar essa comunidade. A Comissão de Direitos Humanos transformou uma sugestão encaminhada pela Associação em Defesa do Autista em projeto de lei. Ele propõe a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Autismo. O projeto fixa diretrizes para a ação do poder público e proíbe tratamento desumano e discriminação contra a pessoa autista. Eu acredito que através deste projeto de lei poderemos oferecer ao poder público uma contribuição importante no sentido de assegurar a política pública para as pessoas que têm problemas com autismo. O texto que vai voltar ao Senado é que para os direitos do autista aos das pessoas com deficiência. Ele prevê tratamento na rede pública, acompanhamento escolar, estímulo ao emprego e previdência social. Uma das medidas incluídas pelos deputados penaliza com cadeia quem maltratar os portadores de autismo. O Senado em dia termina aqui. No decorrer da manhã você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.